Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Sousa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai testar o que? Produtinho de lançamento de linha Intense, que é a linha Açoca Amor. Então, é isso que temos pra testar hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo trazendo lançamento, primeiras impressões, testando, já vem deixando seu like aqui que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Bom, tô aqui de carinha lavada porque eu sei que vocês gostam de fazer a preparação de pele juntinho comigo. Mas é assim, a Intense lançou essa linha Açoca Amor, Amor Sims, que vem nessas embalagens assim, foram lançados três produtinhos, né? Duas opções de cores batom e esse blush iluminador. Então, cheirinho de paçoca. Será? Tá? Então, eu tenho aqui o blush, que é um universal, só tem uma cor e uma das opções de cores batom. E já já vou falar pra vocês que eu já tô no ranço. Vocês não fazem nem ideia. Fala pra vocês, ó. Façam uma saga pra mim comprar produto pra poder testar aqui, porque olha, vou te falar, eu tenho me estressado tanto. Eu tô hidratando o rosto com o aqua gel hidratante anti-sinais de poliglutâmico, que é um excelente hidratante pra pele. Eu gosto muito dele porque ele é um hidratante bem potente, só que ele não pesa na pele assim, sabe? E a pele fica super, hiper, ultra, mega hidratada. Tem uma fragrâncazinha suave, gostosinha. E eu gosto muito desse hidratante. E eu, como vocês podem ver, eu já usei muito. E eu tô enrolando com ele aqui pra ele não acabar. Porque é um hidratante que eu gosto muito. Vou usar aqui protetor solar, vou usar esse aqui sem cor. Que, inclusive, a gente acabou de testar aqui no canal. E vocês comentando também que a Ritinha, eu também assisti o vídeo da Ritinha, né? E vocês comentando também que ela não tinha gostado. E, assim, não, pelo visto, não foi só comigo, né? Então, assim, é complicado. Esse aqui, eu até consigo usar ele de boa. Esse aqui que é a opção sem cor. Mas agora, a opção com cor, gente. Na verdade, assim, eu vou usar, obviamente, né? Porque é o meu dinheiro suadinho que foi ali. Bom, já dei um jeitinho que na sobrancelha, enquanto a pele tava absorvendo aqui, esses produtos, eu vou... A minha base da Intense acabou, né? Então, eu vou usar a base de Make B, tá? É a Max Alicílico. Vou fazer aqui a aplicação. E vai ser aquela coisa, assim, bem... Bem que a gente já tá acostumado aqui. Vou fazer a aplicação da base. Inclusive, a minha já está acabando. Vou fazer a aplicação aqui. Como vocês sabem que eu gosto. Aplico com o pincel e vou dar acabamento com a esponja. Gente, será que a gente vai ter um bom lançamento de base esse ano? Será que vai vir aí alguma marca que vai lançar uma base que seja tão boa quanto essa Max Alicílico? Pra mim, ela é perfeita. Vamos ver quais serão os lançamentos revolucionários desse ano. Bom, fiz aqui a aplicação da base e não tem corretivo do GutiCaro. Não tem isso nada. Então, não usarei corretivo. Vai ficar assim a nossa pele. Tá no calor. Mas no calor, vocês não estão fazendo ideia. Só que aí eu tô com a janela aqui aberta, usando a luz natural, como sempre. Eu ia abrir a porta, mas aí a vizinha tá escutando música. Pode ser que interfira um pouco aqui no áudio. Então, tem que ficar nesse calor aqui mesmo. Vou fazer uma esfumadinha de nada aqui. Lápis preto. Então, vou passar aqui na minha linha d'água aqui. Gente, auxílio na linha d'água. Vou passar aqui, gente, auxílio. Vou dar só uma puxadinha aqui na ponta. Vou dar uma esfumadinha. Vou pegar essa sombra aqui e esse bronzer. Só pra dar uma esfumada aqui, ó. Bem, gente, auxílio. Nada demais. Só pra criar um efeito aqui. Isso aqui eu acho que eu puxei até demais. Já ficou bonito. Ficou uma coisa meio gateada. Só uma esfumadinha aqui e vou esfumar do lado de cá também. Talvez fique igual. A gente ficou até demais aqui. Porque eu não ia fazer esse pulo aqui, não. Mas tá bom. Foi o que saiu aqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar primeiro o blush. Que diz que é um blush iluminado. E eu não vou passar contorno por enquanto. Eu vou usar ele puro de um lado do rosto. Pra gente ver qual que vai ser a performance. A embalagem vem assim. Eu não conheço essa marca, tá? De paçoca Amor Sims. Eu conheço a paçoca Amor Kika, né? Agora, essa marca aqui, confesso que eu não conheço. Aí, vem nessa caixinha, bonitinha. São 5 gramas de produto. Aí diz aqui com cheirinho de paçoca. Eu vou olhar o preço aqui na notinha. Mas eu paguei o valor total, nos dois, que foi um combo, 79 e 51. Aí, aqui, diz que tá saindo a 45 reais esse iluminador. Esse blush. Intense blush pó iluminador multifuncional. Eu vou ler o que tá escrito aqui. Vem nessa embalagem amarelinha. Que acredito que seja pegada da embalagem da paçoca. Se eu achar alguma coisa, deixe aqui na tela pra vocês. E eu vou ler o que tá escrito aqui na embalagem. Vamos ver se eu consigo. Diz aqui. Intense e Amor se uniram para fazer você viver momentos deliciosos. O novo blush iluminador Intense by Amor tem um brilho apaixonante. Textura aveludada e cheirinho irresistível de paçoca. Já conto pra vocês esse cheirinho irresistível de paçoca. Sua fórmula é fácil de aplicar e tem efeito iluminado. Que se adapta a diversos tons de pele. Fragrância gourmet. Só que é assim, gente. Uma curiosidade sobre mim. Eu odeio paçoca. Não gosto de paçoca. Eu sou um ser humano muito estranho. Eu não gosto de paçoca. Eu não gosto de brigadeiro. Eu não gosto de coxinha. Bolo de cenoura com chocolate. Não me desce. Eu não sou normal, não. Mas aí, vou abrir aqui com vocês. Aí vem com a película. Vem um espelhinho aqui. Aí tem uma película que você tira aqui. Aí é assim. Deixa eu virar aqui. Vem. É engraçado que a cor é a cor da paçoca. Aí vem esse formatinho bonitinho que tá aqui. Escrito Amor Intense em cima. Simples. Só que... Aí vou passar o dedo aqui. Não é tão abeldado assim. Ó. Olha essa cor. Eu entendo isso aqui como um iluminador. Talvez um bronze. Tá? Agora, como blush. A real é que eu não... Não tô vendo essa pigmentação de blush aqui, não. Quanto ao cheiro. Tem nada de paçoca aqui. Eu dei graças a Deus. Acho que foi a primeira vez que eu quis muito que o produto não entregasse a fragrância. Porque eu não gosto de paçoca. Eu gosto do amendoim. Eu como amendoim cru. Eu como amendoim torrado. Eu como... Tomo pé de moleque. Chocolate que tem amendoim. Mas a paçoca em cima não desce. Eu senti o cheiro de paçoca. É querer botar até as tripas pra fora. Desse jeito. Não desce. Não desce. E o cheiro aqui é um cheiro de coisinha salgada. Como se fosse um salgadinho. Né? Um desse salgadinho de pacote assim que a gente come. O que me remete é isso. Ou talvez o milho. Mas o que eu sinto aqui realmente é um cheiro de salgadinho. Real. Tem nada de paçoca aqui. Nada. 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 O que pra mim é bom, né? Porque como eu falei, eu não gosto de paçoca. Eu vou começar a fazer o seguinte. Como diz que é muito funcional, eu já vou passar aqui um pouquinho no olho. Pra ver como é que vai ficar. Com sombra, eu já imaginei que fosse dar certo. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou passar aqui no lado de cá. Não tem muita, muita pigmentação. Como diz que é um blush. Vou pegar esse pincel aqui. E esse lado aqui tá sem nada. E eu vou passar desse lado aqui pra gente ver. Vou pegar mais produto. Traz uma cintilância. Ele tem uma cintilância bonita. É uma cintilância dourada. Mas eu pego mais. Ele esfarela. Ai, eu tô vendo aqui, ó. Esfarela um bocado. Vou aplicar bastante aqui. Eu tô olhando com esse espelhinho pequeno. Mas eu tô enxergando direito. E é assim, gente. Pra mim. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Aqui pra mim é mais uma pegada de iluminador e bronzer. Se eu posso dizer assim. Vou até trazer mais aqui pra trás. Do que propriamente dito um blush. Isso aqui, eu tô tendo essa opinião desde que eu vi esse produto na foto do site. Falei assim, gente. Não é possível. Será que não tem outra cor? Mas não. É essa única cor aqui. Então, não sei se eu vou atender a todos os tipos de pele. Pra mim é um brilho bonito. Tô aqui espirrando em off. Porque eu fui sentir o cheirinho desse trem. Parece que minha rinite já tá boa. Voltando aqui. Um brilho muito bonito. De fato, muito bonito. Não tá marcando a textura da minha pele. Porque eu tenho a pele muito texturizada. Fica essa coisa assim, radiante. Mas tem uma pegada mais natural. Não vejo aqui pigmentação pra blush. Sabe? Então, é assim. Não entendi, não. Não entendi o que é que se passou aqui. Eu, particularmente, eu até gostei. Tá um brilho bonito. Só que blush. Tirem aí suas conclusões. Aqui é a máscara de cílios, gente. Eu usei essa aqui, ó. Que é a Volume Pop. Da Intense Pop também, tá? E eu esqueço que essa máscara fica tão bonita. Aí, aqui assim, como vocês podem ver. Eu achei até bonito o brilho. Mas, eu quero fazer uma comparação com vocês. Eu vou pegar essa própria paleta aqui, Intense. Vou pegar aqui com esse dedo, ó. Esse aqui é o tonzinho dessa paleta aqui, Intense. E eu vou pegar, desse dedo do meio, vou pegar esse iluminador. Blush iluminador, né? Ó. Só pra gente fazer meio que a comparação. E eu tenho essa paletinha Intense aqui também, da Manu Gavás. Que eu vou pegar o iluminador dela. Porque eu acho também que é um pouco parecido. Que é esse daqui. Então, eu vou passar o dedo aqui. E, ó. E eu sujei minha mão. Então, é o seguinte. Esse primeiro aqui... Agora eu vou ter que tirar. Deixa eu limpar a mão aqui. Ó, tá limpinho agora. Esse aqui é o dessa paleta. Que é esse primeiro aqui. Ó. Essa pigmentação. Esse aqui... Vou colocar aqui agora. É esse daqui. Tá vendo? Que é o novo agora. E esse último aqui... É esse iluminador aqui. Ó. O primeiro iluminador é dessa paletinha aqui Intense, da Manu Gavás. Vou colocar aqui bem de pertinho. O segundo iluminador, que é o do meio. É esse daqui. Esse blush iluminado. E o terceiro aqui é dessa paletinha. A nível de comparação. Eu acho que quem tem uma dessas duas paletas aqui... Não... Acho que não precisa adquirir essa daqui, não. Né? Mas... É assim. Eu vou pegar um pouco desse blush. Que eu amo. Dessa paletinha aqui. Vou aplicar aqui no rosto. E vou passar o iluminador. Eu tô falando que é iluminador. O nome do trem é blush. Mas eu tô falando que é iluminador. Porque não parece, gente. Que é blush. Esse aqui não tem pigmentação de blush. Sabe? Um rosa, um corado. Um trem. Não tem. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o blush. Dessa paletinha aqui. Eu tô usando esse aqui. Eu resgatei essa paleta agora, gente. Porque ela é maravilhosa. E eu esqueci dela. E esqueci. Aí tá vendo? Aqui a gente tem uma pigmentaçãozinha de blush. Desse lado aqui não. E eu acredito que esse blush aqui misturado com esse outro ali. Vai ficar bonito. Vou pegar aqui. Esse blush iluminado. E vou passar aqui. Aplicar aqui. Eu acho que vai ficar bonito. Ah. Bem mais bonitinho. Se bem que eu gosto do... Gente. O cheiro é muito... Sei lá. Um cheiro diferente. Pelo menos não é enjoadinho. Ó. Passei aqui em cima. Se eu pelo menos entregasse mais ou menos esse aqui assim. Tava bom. Daí você vê uma corzinha. Mas aqui... Ai. É muito confuso. Muito confuso. Passando aqui bastante. Pra vocês verem. Tem que insistir um pouco pra pigmentação aparecer. Vou trazendo aqui pra cima também. Já tomei uma coisa meio que bronzeada. E ó. Esse lado aqui ele puro. Esse lado aqui eu já passei ele. Passei um blush de verdade por baixo. E ele por cima. A gente lança dele é dourada. Tem umas micro partículas de brilho. Bem bonitas. Bem, bem, bem bonitas. Vou fazer o seguinte. Vamos passar o batom. Que eu comprei uma cor de batom. E eu vou falar pra vocês o meu ranço com esse batom. O batom vem nessa caixinha. Mesma pegadinha. Vermelha. É um batom cremoso. 3,8 gramas de produto. Ai gente, que calor. Eu paguei aqui 24,54. Né? Mas aí esse valor aqui, se não me engano, é um valorzinho como desconto. Que eu comprei o combo. Aí veio com um pouco de desconto. Vou ler a embalagem. O que que esse batom promete. Mas assim. A embalagenzinha dele é assim. Muito parecida com essa aqui, ó. Tá vendo? A embalagem é muito parecida. Muito igual. Só muda a cor. Acho que a embalagem é a mesma. Só mudaram aqui a questão da cor. Esse aqui também é da Intense. Eu comprei junto com essa paletite do arraso aqui. Aí, diz assim. Aqui eu passei e foi raiva. Diz aqui e é assim. Vou tentar ler o que tá escrito aqui. Também não tem muita informação aqui não. Só diz assim. Intense e Arcor se uniram para fazer você viver momentos deliciosos. Novo batom Intense by Amor. Tem cores apaixonantes. Basicamente o que tá escrito na embalagem do blush. Uma textura super cremosa e cheirinho de paçoca. Sua fórmula é ultra pigmentada. Proporcionando. Não sei o que que tá proporcionando. Deixa eu ler aqui. Ah tá. Diz que proporciona uma pigmentação uniforme desde a primeira passada. Com uma textura cremosa que não é pegajosa. E desliza confortavelmente nos lábios. E aí é que tá. Essa cor aqui é a Amor. Que é o tom vermelho. Foram lançadas duas cores desse batom. O vermelho e o marrom. Só que, gente. Eu comprei a cor marrom no site e eles me enviaram o vermelho. Eu que já fiquei estressada por isso. Porque eu queria o marrom, não queria o vermelho. Se eu quisesse vermelho, eu tinha comprado vermelho. Beleza. Aí, eu entrei em contato com uma moça que trabalha na Boticário. Perguntei pra ela. Falei, expliquei pra ela. Assim que o produto chegou, eu vi que não era a cor que eu queria. Eu entrei em contato com ela e falei com ela assim. Olha, tem como você trocar pra mim e tal. Que não sei o que, não sei o que. Já começou a uma vontade. Ah, porque eu acho que maquiagem não troca não. Aí eu corri lá no site bonitinho. Fui ver que ela dava de troca, de tudo. E eu podia trocar sim. Eu tinha essa opção de fazer a troca na loja. A Boticário é mais próxima. Só que ela ficou de tão mal vontade comigo. E a outra loja era muito longe. Eu teria que ir no shopping, muito longe, pra poder trocar. E ela ainda falou pra mim que não tinha o batom. Ficou cheio de mal vontade. Falou pra mim que não tinha. Eu tenho quase certeza que tinha. Só que eu tô no momento agora que eu não tô podendo me estressar muito. E eu acabei no fim deixando pra lá. Mas fica aqui a minha reclamação. Eu pedi uma cor, porque eles enviaram outra. Não é a primeira vez que o Boticário faz isso. Porque eles trocam os nomes dos produtos da outra vez. Esse mesmo batom aqui eu comprei achando que era um nude. Muitas pessoas também se lascaram comprando esse aqui achando que era uma cor. E veio uma outra cor totalmente diferente. E agora eu passei raiva. Porque eu tenho como provar que eu pedi. Eu comprei numa cor. Lá no site. Tá lá exatamente a cor marrom que eu comprei. E eles me enviaram isso aqui. Então eu fiquei muito um ranço. Se algum dia eu Boticário assistir isso aqui, ó. Você já fica aí... Fica aí registrada a minha chateação. O meu ranço com essas coisas. Porque isso não se faz não, tá? Vou passar aqui o batom depois que eu reclamei muito. Vou passar aqui e é assim. De fato, ele desliza fácil. Ele é um vermelho. Ele é um vermelho puxando um pouco pro laranja. Sobre o cheiro, também não tem cheiro de paçoca. Graças a Deus. É um cheiro de salgadinho. O mesmo cheiro do iluminador. É um cheirinho salgado. A única coisa que eu consigo descrever é que realmente é um cheiro de salgadinho. Desliza nos lábios. É confortável. É um batom realmente cremoso. Até que a cor é bonita. Mas eu fiquei muito chateada porque não veio a cor que eu queria. Ó, e essa aqui é a cor do batom. Muito confortável. Não pensa. Realmente é um batom hidratante. Com acabamento hidratante. Acredito que vá transferir por ser um batom hidratante. Transfere, obviamente. Eu até me arrumei ontem pra ir na rua pra poder trocar isso. Porque eu tava num estresse. Que eu achei muita falta de tino desse povo. Tanto de lá da loja. Lá do site. Que me mandaram. Se não tinha a cor que eu queria. Sei lá. Não enviasse. Me mandasse e-mail. Falasse qualquer coisa. Mas eles não tão nem aí, né? Eles tão querendo vender. E a falta também de... De senso também da vendedora. E era uma que eu sempre tava falando com ela. Porque sempre que não tem novidade assim pra uma coisa e tal. Eu já não quero mais. Já perdeu ali. Porque eu já não falo mais nada com ela. Porque eu achei muito irrespeitoso o que ela fez comigo ontem. E ó. Aqui a cor do batom. Bom, resumindo. Aqui. Não temos uma coisa assim de blush. Uma pigmentação de blush. Isso aqui pra mim. Eu encaixaria ele na categoria de iluminador barra bronzer. Não sei se vai atender todos os tipos de pele. Eles lançaram apenas uma cor só desse produto. Pra minha sorte. Eu até gostei. Porque é uma coisa mais natural. Você consegue dosar. Né? Você consegue deixar ele um pouco mais aparente. Você consegue deixar ele um pouco menos. Mas não tem assim tanta pigmentação. Aí dá pra você usar sozinho. Dá pra você usar com outro produtinho por baixo. Dá pra você usar com sombra, né? Já que é um produtinho multifuncional. É tá ok. É tá ok pra mim que não foi uma compra totalmente perdida. Mas é assim. São muito parecidos aqui. Então. Não sei, né? Um trenzinho desse aqui por 50 reais. Porque o preço dele tá saindo acho que 50 reais. 54 reais. Uma coisa assim. O meu só foi 40 e pouco. Porque eu comprei nesse cumbinho que eu falei com vocês. Tipo assim. Eu tô olhando aqui. Eu tô vendo mais do mesmo. Mais do mesmo. Se for botar assim. Se for fazer uma comparação. Ah. É isso. Me conta aí. Qual que é a sua opinião. Porque eu acho que não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Não é um produto. Não é ruim. Mas eu acho que não vale a pena. Além de não entregar o cheirinho. Que é a proposta. Ainda não entregou pigmentação. Né? Brilho temos. Mas pigmentação. Nada. Então. É isso. Inclusive. Eu já pedi o batom marrom pra minha revendedora. Pra ver se vem mesmo de fato marrom. Assim que ele chegar eu compartilho com vocês a cor aqui. Mas é assim. Resumindo. Falando sobre esses produtos aqui. São assim. Nada extraordinários. Tá? O batom é confortável. A cor até que é bonita. É uma cor usável. Mas o cheiro. Pra quem tava esperando o cheiro. Não tem cheirinho de paçoca. Tá? Não tem. Sinto em te dizer que não tem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma. Deixa seu like pra eu saber. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Não é inscrito. E é isso. Meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.